Bom Davi, então agora eu vou aqui demonstrar o seu helicóptero aqui, o seu T-Rex 450 Plus que você comprou e vou fazer um voo nele aqui e para você ver que o helicóptero ficou assim super macio, super gostoso assim suave de comando como você mesmo me pediu. Vou mostrar aqui para você rapidamente os acessórios dele que já está aqui, que você vai receber o carregador de bateria, a bateria de alimentação do rádio, o cabo e aqui atrás o velcro para você prender a bateria, esse bag aqui é da bateria que já está lá, que é a sua bateria que eu estou usando para voar, para comprovar que ela está funcionando direitinho também Então está aqui, esse é o kit de acessórios, aqui é o rádio, a caixa do rádio, aqui o suportezinho das pás quando fecha a pá do helicóptero e aqui é o kit de treinamento que você vai usar quando você for voar se você, como disse, tem pouca experiência de voo, vai colocar isso aqui, você coloca essas varetas de carbono aqui para formando um X, coloca as bolinhas aqui nas pontas e vai poder treinar melhor o seu helicóptero Então vou fazer um voo aqui rapidinho, eu já estou com a pilha aqui da oficina que eu coloquei o rádio, é esse aqui para você ver, você não tinha visto ainda, olha lá que bacana rádio Futaba Line, eu deixei ele com comando bem suave mesmo essa chave aqui em especial, quando ela está aqui para frente, o helicóptero está todo macio tudo suave, tudo calminho, quando você põe ela para trás, ele fica um pouquinho mais bravo, um pouquinho mais na mão às vezes com o tempo, quando você for aprender, estiver desenvolvendo o seu voo, você vai perceber que você fala assim, nossa, mas está com pouco comando, então você vai ver que é só você colocar essa chave para trás e você vai sentir que ele está com um pouco de comando mais firme na mão, né? A manete tem acesso a regular, se você soltar aqui, olha aqui assim, olha, ele sobe, olha às vezes você quer a manete mais alta, aqui, eu prefiro um pouco mais alto eu vou deixar baixinho, original como veio é, por causa, quando a gente fecha a caixa do rádio, para ele não ficar batendo em cima tanto entendeu? então, procedimento, primeira coisa, liga-se o rádio aqui, depois, você vai ligar o seu helicóptero para ligar ele, você tem que estar com ele no chão, parado, ou em cima de uma mesa não pode estar no colo, não pode estar em cima da perna porque senão o giroscópio vai entender uma outra, um outro ponto neutro então, olha, eu ligo ele aqui, olha pronto, você vai perceber que quando você liga ele vai dar uma pequena mexida na cauda essa pequena mexida, é quando ele está identificando, né, detectando o ponto neutro dele deixa eu só fixar um pouquinho melhor aqui a bateria para ficar mais firme pronto, a bateria, ela entra assim deixa eu mostrar aqui, olha ela fica assim, ela é um pouquinho o canopi entra um pouco apertado mesmo porque tudo tem que ficar bem rígido mas você vai ver que é fácil de colocar vou colocar o canopi aqui você puxa aqui nas orelhinhas coloca aqui na a entradinha aqui nas borrachinhas que tem pronto, olha lá, está vendo e está colocado, olha lá então vamos voar aqui para você ver como que ficou sempre o primeiro voo como você está aprendendo a voar você vai deixar sempre o helicóptero de cauda para você onde direita, direita esquerda, esquerda e para frente e para trás não vai inverter comando então, olha vou voar ele aqui dentro numa condição a sala é estreita, pequena pode ser que ele varie um pouco também por causa que ele fica ele entra um pouco em turbulência pelo próprio ar produzido por ele mas você vai ver que ele está bem, bem calmo começa se embalando devagar, olha quando ele embalou aqui ele já está pronto para decolar olha que bacana olha que suavidade da máquina olha vamos ver se eu consigo ver se ele parazinho aqui olha só é porque ele está variando muito aqui, está muito bem vamos ver olha lá ele fica paradinho olha lá olha direita, esquerda também para trás olha o que ele tem? ele tem força você se vê assim olha ele tem força de voo eu vou vir aqui pertinho da câmera para você ver está calminho de fundo suave tenta manter ele parado aqui para você ver estou voando em uma condição aqui super crítica mas mesmo assim ele tem bastante precisão olha lá olha lá é esse voo que você vai fazer aí não mais que isso para você pegar olha só o quanto que eu movimento a minha mão sempre muito fofo com suavidade nunca faça um assim sempre com suavidade olha lá vamos pousar ele aqui agora está vendo? parece fácil, né? mas você tem que treinar tem que ter dedicação foco e disciplina terminou o voo jamais desligar o rádio aqui primeiro você vai desligar o helicóptero porque se você desligar aqui o receptor está esperando o sinal de alguém se o receptor percebeu algum tipo de interferência pode ser que o helicóptero dispare então para desligar a ação é ao contrário você primeiro desliga o helicóptero e depois o rádio aí vai voar aí você primeiro liga o rádio e depois o helicóptero beleza? então, terminei o voo primeira coisa que eu faço venho aqui e vou desconectar a bateria tirei a bateria fora agora já desliguei o rádio a bateria é essa aqui a Line original está vendo? e agora é só fazer um pacote bacana seu brinde já está ali também que eu tinha prometido para você vou colocar tudo lá dentro vou despachar para você beleza? um abraço e agora é só fazer um pacote e agora é só fazer um pacote